Para vir falar um pouco de design, né? Bom, mas vamos lá. A ideia aqui hoje é falar um pouco de user experience aplicado a desenvolvimento de aplicativos mobile. Meu nome é Pedro Albuquerque, provavelmente vocês não me conhecem, nunca ouviram falar de mim, tudo bem. Eu trabalho há 10 anos já com internet, já trabalhei em agência, já trabalhei em governo, eu trabalhei sempre nessa área de design. Comecei, na verdade, como front-end, na época ainda do Table Love, antes do Table Less. Enfim, mas acabei rumando para o lado da direção de arte, direção visual, essas coisas. E esse projeto aqui, essa apresentação é muito interessante, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, porque no meu trabalho como designer, eu trabalho muito próximo com desenvolvedores de front-end, principalmente front-end, mas também de back-end. E um grande desafio do nosso trabalho é exatamente como que eu poderia mostrar para eles a importância de manter um visual consistente, principalmente na hora que você estiver implementando aquela interface, e também você entender um pouco mais, tentar enxergar a pessoa que vai estar utilizando aquele aplicativo. E dessas conversas com diversos deles, é que surgiu a ideia de fazer essa apresentação, que é o Mobile User Experience, compilando pessoas e codificando cores. Então, vamos lá. Espera aí que não quer passar aqui. Achei. Ok. Então, o que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e limitações dos dispositivos móveis, alguns atributos importantes para se criar uma boa experiência, princípios de design aplicados nessa criação, vou mostrar para vocês alguns exercícios que a gente já aplica lá dentro da equipe de UX, lá na telefônica, junto com a equipe de desenvolvimento, e que vocês também podem fazer, assim, de guerrilha, para quem tem uma empresa pequena, às vezes, ou quer fazer sozinho. E também algumas dicas e melhores práticas de implementação de interface. Bom, a primeira coisa que provavelmente vocês devem estar se perguntando, e que eu imagino que deu essa passada na cabeça de vocês, é por que vocês estão aqui. Bom, eu imagino que, pelo momento, vocês estão aqui exatamente para como vocês podem fazer que o seu aplicativo seja apresentável, sem necessariamente ter um designer. Sem ter aquele cara lá charopando, porque o código da cor não está certo, aquela coisa toda. E também você ter a capacidade de poder criar e apresentar esse aplicativo, deixar ele apresentável de novo, por conta própria. Às vezes, você tem uma equipe pequena, reduzida, uma empresa mais focada no desenvolvimento, e você tem vontade de, talvez, aplicar alguma outra prática para deixar a parte visual mais robusta. Bom, a boa notícia é que, com algum tempo e alguns truques, a gente consegue fazer isso. Não é tão complicado assim. Então, vamos lá. Para onde que a gente começa? Bom, primeiro, entender que o smartphone não é um PC, no sentido de contexto de uso. O computador, você vai estar sentado, é um ambiente previsível, o computador está ligado na tomada, é multitasking, você pode fazer mil coisas ao mesmo tempo, pode tomar um café, sistema de input, você tem um mouse, você tem um teclado, você pode fazer muitas coisas. Enquanto o smartphone é um pouco diferente, nesse sentido. Que o meio ambiente em que a pessoa está utilizando aquele dispositivo, no caso o celular, pode variar, o cara pode estar na fila do banco, pode estar no metrô, pode estar no banheiro, pode estar, enfim. A tela é bem menor, logo, o espaço é limitado, então é muito importante a gente imaginar como é que vai imputar informações, imputar conteúdo ali dentro. A interface do usuário, seja a user interface, ela vai estar ocupando toda a tela, toda a área, com aquela tarefa que ele vai estar desempenhando. E o que implica uma dificuldade maior no multitasking, o que pode fazer com que o usuário se perca facilmente, ao contrário de um PC, um computador de mesa, ou um notebook, que eu dou um alt tab muito fácil, consigo abrir três janelas ao mesmo tempo, enfim. Então, um pouquinho de história aqui, lembrar que o telefone quando surgiu, ele tinha uma função muito simples, que era conectar uma pessoa, a outra. Do ponto A, do ponto B, não tinha muito mistério. E hoje, ele não é só isso, só falta fazer café agora, o que dizem por aí. Então, o que isso implica, então, no nosso trabalho, na hora que a gente estiver conceitualizando, concebendo um aplicativo? é que esses aplicativos oferecem para a gente uma oportunidade de a gente inventar uma nova forma de uso para ele, além daquela, do comunicar com a pessoa A, com a pessoa B. E que também nos liberta para a gente estar fora dos limites das suas hipóteses. A gente pode sempre, dentro daquele contexto, estar criando, explorar bastante. É um terreiro muito novo ainda, tem muita coisa para ser feita ainda. Bom, tá. Então, o primeiro passo é a gente estar bem claro na nossa cabeça com quem que a gente está falando. Eu estou fazendo esse aplicativo para quem? Quem que vai usar? Em que circunstância? Quem é essa pessoa? É o mecânico? É o padeiro? É a dona de casa? É o jovem? Quem é que vai usar isso aí? Outra coisa importante é a gente estar sempre cultivando uma mentalidade móvel. Entrar dentro desse ecossistema de usuários de smartphones e saber quais são suas necessidades, em que momento, quando, como e onde isso é usado, né? Enfim. Eu gosto desse aqui. Abraçar o caos, né? Que é o quê? Não tem certo e não tem errado, né? Ele está em constante expansão, né? É mais ou menos o espaço. Vale tudo. Está muito aberto. Não espere respostas prontas também. Você pode também criar a sua. Apesar de ter alguns padrões, mas enfim. Ok. Então, como que a gente, então, cria essa grande experiência mobile, né? Faz com que o nosso aplicativo seja, de fato, valioso para esse usuário, né? Bom, essencialmente, é fazer com que ele seja mobile. Ou seja, que ele atenda o propósito dele dentro daquele contexto, né? De celular, smartphone e tal. O que isso quer dizer? Foque no que ele faz de melhor. Ou seja, uma comunicação, não necessariamente, ao contrário do PC, que é aquela coisa mais estável, bonitinha, né? Então, se eu posso acessá-lo de diversos lugares, então, como que eu posso utilizar essas circunstâncias de uma maneira positiva em relação àquele aplicativo que eu estou querendo criar? A tecnologia, ela pode guiar, mas ela não deve ser o foco. O que isso quer dizer? Não importa se o seu aplicativo vai ser para iOS, se vai ser para Android, se vai ser um web app, porque em um determinado momento vai surgir a necessidade de você ter que utilizar outras tecnologias. Eu digo isso, eu usei iPhone durante muito tempo, estou usando o Windows Phone agora e estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque tem muitos poucos aplicativos e está complicado. Então, assim, as pessoas criam para o iOS, óbvio, a maior parte das pessoas estão ali usando, mas nesse primeiro momento quando você está concebendo ainda essa ideia desse seu aplicativo, por exemplo, é importante você conhecer as tecnologias, mas não se deixar focar demais nisso, mais na solução dos problemas das pessoas. Eu acho que um bom exemplo aí, e curiosamente, essa semana eu ouvi uma notícia, parece que a Apple vai descontinuar o iPod, curioso isso, porque eu uso o exemplo deles no slide, que é exatamente a revolução que o iPod trouxe às pessoas que consomem muita música, que tinha que carregar, não dá para ver muito contraste aqui, mas tinha que ter uma pilha de fita, CD, enfim, carregar discman, carregar CD, fazer uma mixtape, era uma coisa complicadíssima, era gostoso, era legal, mas se você queria ter muita música era complicado, e os caras vieram, criaram todo um ecossistema, um aparelho que cabe no bolso, até hoje tem muito bom. Então, como que seria isso na prática, então? Como que eu consigo identificar, então, todas essas necessidades, essas coisas todas? Bom, aqui nesse gráfico, vocês vão ver, são algumas técnicas de pesquisa, que o pessoal lá de UX, de experiência do usuário, a gente utiliza, a gente usa muito na telefônica também, que é o quê? Aqui você vê de técnicas mais invasivas, menos invasivas, das que precisam de pesquisador, e o pesquisador não precisa estar presente, então tem aqui pesquisa online, tem aí o Google Docs, entrevista contextual, shadow, enfim, tem um monte aqui, se você fizer pelo menos duas dessas técnicas, já é suficiente para você já começar a observar padrões de comportamento das pessoas. Para a nossa pesquisa, por exemplo, que a gente fez de vídeo, a gente queria saber como que as pessoas consomem televisão ao vivo, como que a pessoa em casa, ela decide o que assistir, televisão ao vivo, a gente queria saber isso das pessoas. A gente aplicou um questionário online, então a gente tinha uma base de clientes do Vivo TV, que a gente mandou para ele, com algumas perguntas, perguntando, que hora que você assiste, como que você escolhe, você usa o smartphone, você assiste televisão vendo o iPad, conhecer essas pessoas, dar uma cara. Entrevista contextual, é você ir lá na casa da pessoa, ver ela interagindo com aquele seu objeto de estudo. A gente fez uma pesquisa também na área de gestão de frotas, a gente foi em empresas de gestão de frotas, conhecemos o dia a dia, vimos como é que é, a única coisa não é fácil. E aí é nessa hora, não, vou falar, vamos seguir, vou chegar lá. Dois. No segundo, então esse é o primeiro momento, é você aplicar alguma técnica de pesquisa para você conhecer com quem você está falando. A segunda coisa é fazer com que seja relacionada ao contexto. O que seria isso, então? É compreender essas relações humanas que ocorrem entre os lugares, os objetos, que basicamente seria esse framework aqui de contexto. Então você sabe que alguém vai estar utilizando pessoas, seres humanos, com suas felicidades, suas angústias da vida, enfim, os lugares, que pode ser o metrô, o banheiro, a fila do banco, enfim, e o objeto, um objeto que a pessoa gosta, que ela usa, o gestor de frotas, tem o Nextel dele, tem o computador dele, então, a televisão, todo mundo assiste, geralmente com o iPad do lado, ou com o telefone, enfim, e o telefone em si, que seria a ferramenta que iria conectar esses três fatores aí. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é exatamente a gente atingir o nível de orquestração e inflexão, mas o que é isso? Isso é uma coisa que a gente, dentro da nossa disciplina, a gente chama de a jornada do usuário. A gente... Existe um problema no momento em que a pessoa interage com um determinado objeto, por exemplo, a mini guia da televisão, ela não me ajuda a escolher o que assistir, porque ela não sabe quem eu sou. Opa! Então a gente sabe que, em algum momento, a gente precisa saber com quem a gente está falando, o que ela gosta, e como recomendar coisas melhores. Ou seja, a gente conseguiu identificar um ponto que poderia ser melhorado. E a orquestração é isso, porque você vai ter pontos altos, pontos baixos, e vai saber exatamente quais são os pontos que vão... que você deve atuar. Onde você imagina que pode surgir aí uma possibilidade de criar um aplicativo legal, uma solução bacana. Tá? Como que a gente... atinge essa compreensão? Algumas coisas que é importante a gente ter em mente na hora que estiver criando a solução para esse problema que a gente identificou. Eu não sei o que assistir, por exemplo. Bom, lembrar de interrupções e atenção parcial, né? Porque o celular, a gente, como o próprio nome diz, é móvel, a gente está sempre fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Eu imagino que, nesse exato momento, tem muita gente olhando o Twitter, olhando o Facebook agora. Então, ou seja, tem que ter em mente isso, que as pessoas, elas não estão totalmente dedicadas ao que você está querendo apresentar para elas, né? Reduzir a carga cognitiva. Às vezes, as pessoas têm que executar uma determinada tarefa, e se você ficar pedindo muita coisa, muita coisa é complicada. A pessoa, pá, não quero isso aqui. Então, é importante você focar muito bem no que você está querendo, no que você espera, o seu usuário input de dados ali e tal, e fazer a pesquisa de campo, né? Que eu comentei anteriormente. Tá, como que a gente poderia fazer uma pesquisa de campo, por exemplo? Você pode fazer sozinho, mas também se você estiver em grupo, dupla, enfim, você pode dividir isso em grupos, né? E, basicamente, ir para a rua. Por exemplo, ah, preciso fazer um aplicativo para consumidores de supermercado. Eu quero saber como que as pessoas fazem compras. Vai no mercado. Vai no mercado e observe as pessoas fazendo compras. Se for o caso, aborde e pergunte para alguém o que ela sente falta, como ela poderia fazer compras melhor, como que ela acha que o celular poderia ajudá-la a fazer compras. É incrível as ideias que você pode tirar perguntando essas coisas simples para as pessoas na rua. Incrível. Bom, a partir desses insights que você tira dessas pesquisas, você vai começar a observar padrões, né? O número legal para trabalhar são mais ou menos 10 pessoas. Se você conseguir fazer entrevistas, essas entrevistas contextuais, essas pesquisas, com cerca de um mínimo de 10 pessoas, pelo menos, você vai conseguir observar padrões de comportamentos. E é daí que você vai conseguir tirar dois ou três conceitos que você pode usar como base para criar essa sua solução. Porque, a partir daí, o que você vai fazer, então? Você vai começar a fazer sketch das suas ideias, né? Vai rafiar, desenhar, bolinha, ligar. Vai contar uma história, né? E começar a definir como que seria o comportamento disso no aplicativo, né? Três. Enfatizar a utilidade e a funcionalidade. Ou seja, você já observou uma... Já observou algumas oportunidades, ok? E agora, criei aqui. Criei aqui meu aplicativo e vou mostrar para o usuário, tá? Como que eu faço isso, então? Uma coisa importante é você entender todas as possíveis características da user interface ou interface do usuário que os smartphones oferecem. Isso é muito interessante na hora... Daí, pode ter uma sacada, às vezes, de uma interação bacana, um tap, um slide, enfim. Saber como que as pessoas usam e as possibilidades de uso desse dispositivo. Conhecer as capacidades técnicas. Já falado antes, né? A tecnologia não pode guiar, entretanto, a gente deve saber as possibilidades tecnológicas que o aparelho nos oferece. Eu gosto de comparar isso aqui com um artista, um Picasso da vida. Até ele chegar no movimento dele, no cubismo, ele teve que aprender todas as técnicas de artes plásticas até ele poder desenvolver a tua. Então, é importante... A dele, né? Enfim, e é importante a gente também saber no nosso ofício as possibilidades desse aparelho, né? Isso aqui é importantíssimo, que amadurecer a capacidade de... Porque, às vezes, a gente pode... Eu tenho uma história para exemplificar isso aqui, que é o seguinte. Esse projeto de gestão de frotas, quando ele chegou na minha mesa, o gerente de produto falou que tinham 47 features importantíssimas que não podiam tirar do sistema deles. O que é impossível. A gente foi a campo, entrevistamos as pessoas, fizemos pesquisas, protótipos, testes, enfim. Descobrimos que as pessoas precisam de apenas quatro. As quatro que elas não vivem sem. As outras 40 e poucas aí não precisam. E, claro, dizer adeus ao estar pronto, né? Se o Gmail até hoje é beta, né? Por que o nosso aplicativo não vai ser? Quer dizer o seguinte, que você vai conseguir chegar num ponto de apresentar um produto para poder, às vezes, até lançar, mas ele vai ter... Ele sempre vai poder ser melhorado. Às vezes, é uma página nova, é uma sessão nova. Às vezes, é a fordance de um botão. Ou seja, o botão está muito pequeno, está muito grande, um novo estilo de menu. Enfim, sempre pode mudar, melhorar, né? Outra coisa importante é mostrar logo de cara as possibilidades de tarefas da sua aplicação, né? O que eu quero dizer com isso? Que dentro do aplicativo, a gente tem diversas tarefas que o usuário pode desempenhar ali dentro, certo? Mas também temos possibilidades de tarefas que a gente pode realizar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, isso aqui é um aplicativo de e-mail, né? Então, basicamente, é uma tarefa muito simples, né? O que é mandar o e-mail, né? Eu vou escolher para quem que eu vou enviar, vou botar um assunto, vou escrever a mensagem e vou enviar. Posso anexar uma foto, enfim. É uma tarefa, né? Acaba e termina. O outro exemplo aqui é um aplicativo que saiu agora chamado Jelly. Um colega meu, desenvolvedor, que me mostrou ele outro dia, aí eu resolvi usar ele na palestra. Que, basicamente, você tira a foto do objeto, faz uma pergunta sobre aquele objeto e manda para os seus amigos, né? Então, assim, quais são as possibilidades de interações que esse conceito que é tirar a foto de um objeto, fazer uma pergunta, compartilhar quais são as possibilidades de tarefas que isso pode se desenrolar. Certo? Eu posso ter uma lista, eu posso ir para frente, eu posso ter uma lista, enfim. E ele tem uma... A interface do usuário dele é bem bacana, né? Assim, bom, eu não tenho... Eu tenho um Windows Phone, óbvio, eu não tenho ele para Windows Phone, né? Mas eu testei no Android do amigo meu e ficou bem bacana. Eles utilizam bem os recursos de user interface, né? Bacaninha. Tá, então como que a gente define essas possibilidades, essas tarefas, né? Uma metáfora muito bacana para isso, para quem já trabalhou com web ou até mesmo com sistemas já está familiarizado, é a diferença entre você criar uma homepage de um site, por exemplo, e transformar ela num aplicativo, né? Aqui você vê a quantidade de tarefas que podem ser feitas, mas isso aqui naquele contexto que a gente falou anteriormente, o cara sentadinho na mesa de boa, tal, tomando a Coca-Cola. Agora, aqui no celular, às vezes o cara está no metrô e ele quer fazer uma pesquisa muito rápida, não tem como a gente apresentar todas essas possibilidades para ele de uma vez só. Então, a gente tem que focar no que é importante. Aqui no caso do eBay, botou a busca, botou as categorias populares, tem como navegar outras categorias, enfim, provavelmente com o uso também você vai, o aplicativo deve ir aprendendo e vai te recomendando coisas relevantes em relação ao que você tem buscado antes. E para enfatizar mais ainda, tem esse slide aqui, que basicamente aqui do lado direito são as coisas que tem na homepage de um site de uma universidade, provavelmente foi o reitor ou o cliente ou o gerente de produto que falou que tinha que ter e aqui do lado é o que as pessoas realmente estão atrás no site. E o engraçado aqui é que a única coisa em comum aqui é o nome da escola, o resto das opções você vê que não casam. Daí a importância de você ir a campo e conhecer a pessoa com quem você está falando e o que ela realmente espera do seu aplicativo. Então, na prática, como que a gente define essas tarefas, essas possibilidades e consegue elencar qual que é mais importante que a outra? Então, vamos supor que a gente parte de uma pergunta que surgiu lá daquelas hipóteses quando a gente identificou um problema ali. O que as pessoas acham deste lugar? A pessoa aqui pode ver no mapa, ela pode ranquear, ela pode mandar para os amigos, enfim. Pegue cartas, pedaços de papéis, desenhe essas telas com cada uma dessas tarefinhas, agrupe elas de tal maneira que elas respondam aquela pergunta e chame amigo, vizinho, sua mãe, seu irmão, pessoas que poderiam te ajudar a validar isso e pergunte para elas o que se faz sentido. Então, assim, ah, o que você acha desse lugar? Que tarefa você faria primeiro? Aí a pessoa, ah, eu faria isso, isso e isso. Beleza, você vai lá, fotografa, embaralha de novo, chama o outro, vocês vão ver de novo. Padrões emergem. É incrível. Parece que não vai dar em nada no começo, mas depois magicamente aparecem. E, enfim, e prototipe em cada estágio. Eu falei lá atrás de fazer os sketches das ideias, enfim, e tal. Então, assim, desde fazer um storyboard, que é você conceber o cenário, ou seja, o ambiente. Lembre-se do framework lá do contexto. Ou seja, você saber o ambiente, a pessoa, a qualquer hora que a ação vai acontecer, desde o papel até um protótipo de baixa, até um de alta fidelidade, até eventualmente chegar no celular, no dispositivo. Isso aqui vocês devem saber alguns, enfim, um loop de prototipação básica que a gente toca lá, que é basicamente a gente constrói, cria, valida, refina, em cada uma daquelas etapas que a gente viu, ficar sempre nesse loop, sempre testando. Às vezes a gente pega o pessoal da limpeza, pega o pessoal de outra área, não precisa necessariamente ter que pagar dinheiro, enfim, é muito fácil fazer essas coisas, muito simples. E a ideia desse loop é exatamente você validar as suas hipóteses, ou seja, os usuários estão entendendo o que eu estou oferecendo para eles? Está perceptível a função de cada tela? O cara sabe que ele tem que enviar uma mensagem, cadastrar, enfim, posso simplificar isso? É intuitivo? Se você conseguir responder essas quatro perguntas, já é o momento de seguir em frente. Umas outras dicas aqui, planejo fazer muito, muito, muitos protótipos, trabalham em escala e imprimam tudo. O imprimam tudo é bacana porque você consegue ver na parede a evolução do projeto, entendeu? Por isso que é legal você separar um cantinho, uma parede para colocar essas coisas de projeto, colocar a foto das pessoas que você entrevistou, as pessoas, quem elas são, para todo dia você bater o olho e saber muito bem o que você está fazendo e para onde você está indo. E testar no dispositivo o mais rápido possível. Bom, nessa segunda parte aqui agora, vamos imaginar então que a gente já criou tudo, está lindo, validamos, os usuários gostaram, agora vamos criar uma versão para poder lançar, botar na Apple Store, no Play. Enfim, falar um pouco de consistência visual ou melhor, como deixar o meu aplicativo bonito. Bom, se você é um desenvolvedor, eu imagino que você adora o seu editor de códigos e provavelmente, talvez, nunca tenha usado um Photoshop ou um Illustrator na vida. Você escreve script, só quando precisou, alguém obrigou, né? Motherfucker, né? Claro. Aí você escreve script para resolver problema, adora o seu terminal, o seu banco de dados. Eu trabalho com um desenvolvedor que eu acho que, eu categorizo ele como masoquista. Ele não usa a interface gráfica. Tudo o que ele quer fazer no computador dele, ele digita. Abra uma pasta, ele digita. Copia. É o que ele alega. Eu não consegui fazer mais rápido que ele. Enfim, vamos lá. Bom, uma coisa bacana é o seguinte, que uma boa interface, ela basicamente usa os mesmos princípios quando você aplica num bom código, né? Você lê uma boa linha de código, saber que o código está bem escrito. Uma boa interface, ela basicamente tem os mesmos princípios, né? Não importando se você é web developer, system developer, Java, Ruby, iOS, enfim. Alguém aqui já mexeu em Photoshop? Uou! As duas coisas também, não, beleza. Bom, enfim, esse aqui é o Photoshop que não dá pra ver aqui por causa do contraste. Aqui é a minha casa, aqui eu sei onde fica tudo e é onde eu me sinto à vontade. A parte boa é que você não precisa necessariamente ser o mestre do Photoshop pra poder fazer um visual bacana nesse seu aplicativo. aplicando, né? Algum desses princípios de user experience do usuário, enfim, que a gente andou conversando agora, que é a questão de manter ele simples, que ele seja consistente nos seus elementos que estão lhe apresentados e na conversa que você está estabelecendo com o seu usuário. E uma navegação intuitiva, como a gente já falado antes, de validar se as pessoas batem o olho e sabem o que estão vendo, né? Algumas coisas importantes em ter em mente é a famosa regra do dedão, né? É você ter noção de que espaço da tela o dedo da pessoa alcança e como que isso vai influenciar o posicionamento dos seus elementos na sua interface. Pode, às vezes, fazer um botão, às vezes, muito pequeno, o cara não vai conseguir clicar, entendeu? Então, ou seja, nessa área verde aqui, a gente vê claramente que seria a área mais quente, né? E nos cantos, o vermelho. O que isso quer dizer, então? Se você tiver que colocar alguma função que não seja tão relevante para ele concluir uma tarefa, põe ela no cantinho aqui, ó. Entendeu? Não é importante. Agora, lá, o cara tem que bater a foto. Vocês vão ver isso nos aplicativos. Geralmente, eles... Essa área que eles usam muito, né? Para menu, a Apple é muito assim, né? Ter em mente a questão da orientação do dispositivo, né? Ou seja, o fato de você poder trabalhar ele na horizontal e na vertical pode te abrir possibilidades que a gente tinha conversado lá no começo, né? Das possibilidades que o mobile te dá. Então, às vezes, beleza. As pessoas usam assim, mas será que... O que eu ganho fazendo assim, né? Se eu virar aqui na horizontal? Como é que... Bom, assim como a gente conhece os gestos, conhece a tecnologia, também é conhecer esses padrões de interação, né? Eu não vou falar de cada um, porque são um monte. Saber como que são os padrões de interação de... Para fazer um menu, para fazer a aba, para fazer o botão de ação, uma busca, como que os aplicativos utilizam, para que serve, para que propósito, como que eles se relacionam, né? A gente também tem diferentes estilos de interface. Vou ter aqui os três principais, né? Tendo aqui o Android com a sua simplicidade absurda, que eu adoro. O iPhone, que está tentando ficar mais leve, depois de passar um período aí cheio de degradê e sombra, enfim. E o Windows Phone foi o primeiro que começou toda essa onda de flat design, né? Um dos primeiros, né? Aí sempre fica aquela dúvida, né? Eu faço uma interface nativa, porque a gente sabe que esses três sistemas operacionais, eles têm guidelines, estão disponíveis no site dele. E que nessa apresentação, no final dela, também tem link, que vocês podem ver lá, enfim, achar. Tem link pra caramba. que eu usei pra fazer essa palestra, mas enfim. Customizar a donativa, né? O legal de você fazer a nativa é porque você não consegue ir mal, né? Porque os padrões que esse pessoal criou foram testados, foram validados, eles têm a equipe de UX lá dentro, então vai na fé. Não, sabe? Não, não, não... Na dúvida, ah, não sei fazer, não sou design, não sei a diferença entre o verde e o amarelo. Cara, segue o padrão dos caras, que vai dar certo. E aí, eventualmente, mais pra frente, você pode customizar essa interface, né? Outra coisa bacana, explorar essas diversas possibilidades de identidade visual, né? Ah, meu aplicativo vai ter uma lista, mas... Uma lista? Mas se eu quiser deixar essa lista mais bacana? Ó, esse site aqui, por exemplo, que é o Android Niceties, não sei se vocês conhecem, mas também tem outros vários, né? Mas esse é um que eu acho mais bacana. Tem ali, ó, você escolhe ali o padrão de interface que você quer e ele vai filtrar num monte de aplicativo e eu uso muito isso aqui. E também tem o de iPhone, mas também tem vários outros, né? Que eu uso sempre pra ver o que o pessoal tá fazendo, questão de melhores práticas, essas associações, enfim. Isso é uma coisa que a gente sempre esquece no nosso projeto de estar na Telefônica, mas que em um momento chega que é fazer o nosso iconizinho, o nosso aplicativo, né? Então, a gente acha assim, ah, põe qualquer coisa aí e tal. Pois é, mas qualquer coisa aí pode impactar porque isso aqui é o cartão de visita do seu aplicativo. É uma coisa que poucas pessoas ligam, mas é o cartão de visita porque é isso aqui que vai aparecer no Play Store, né? Isso aqui que vai aparecer na App Store. É esse ícone. Então, é muito interessante você dar uma atenção pra ele e lembrando sempre, não precisa fazer nada rebuscado, graças a Deus a Apple largou isso de mão. Existem formas muito simples de você comunicar o significado do seu aplicativo. Eu gosto muito do padrão do Windows Phone porque é basicamente um ícone branco em cima de uma cor sólida. Pá! Não tem muita firula. Iconografia é a mesma coisa usada pra comunicar também. E a gente sempre recomenda usar o que tem de padrão de novo. Até mesmo por ser mais rápido, já ser uma coisa que o usuário vai estar familiarizado. Principalmente quando a gente fala de consistência, né? Aqui nós temos ícones do Android, iPhone e Windows Phone aqui embaixo. Então, de novo, tem lá um set de ícones já bacana que dá pra você trabalhar sem problemas. E sobre o uso de ícones, falar um pouco o seguinte, que vale a pena investir num bom set de ícones, pensando que você vai fazer, por exemplo, uma aplicação mobile, que aí você vai ter que caçar esses ícones. Pixel Icons são bem bacanas, são muito parecidos com os ícones padrões. E bom design sai caro, né? Então, sim, às vezes você tem que botar a mão no bolso pra comprar uns ícones bacanas, mas vale a pena, viu? O FonFonFon é um bom começo, não sei se todos conhecem o FonFonFon, tá meio já demodê, já, mas é um bom começo. O Dropbox usa até hoje o FonFonFon, pra você ter uma ideia. Tudo bem que ele é bem diferente do estilo de ícones pixelizado, do Pixel Icons, mas já é um bom começo. E só use ícone se for familiar, né? Se ele for inteligível. Se você tá na dúvida, se você, olha esse ícone, que maneiro! Ah, mas eu não sei o que ele significa. Testa. Testa. Chama alguém e pergunta, fala, o que você acha que esse ícone quer dizer? Se de dez pessoas, sete não entenderem, não use o ícone. Não use. Faça isso, tá bom? Escreve texto ou texto e o ícone, né? Quer usar o ícone? Beleza. Então coloca um texto do lado dele, pra dizer o que ele se trata, né? Tá. Falar um pouco aqui de grid, que isso aqui é um dos maiores problemas que eu já tive, opa, que eu já tive quando eu tava implementando, é a questão do respeito ao grid, né? Porque alguns, não vou falar todos, front-ins que eu trabalhei, tiveram algum problema em entender essa necessidade do alinhamento, espaçamento, às vezes ele ficava puto, todo dele assim, três pixels. Aí ele, e agora? Agora foi, sabe? Porque os caras têm uma dificuldade, né? E aqui é um exemplo da grid do Android. E por que a grid ela é importante? Porque ela exatamente, ela vai fazer essa separação entre esses elementos, como tipografia, a cor, né? Você pode hierarquizar, você consegue aproximar os elementos que estão juntos, você dá uma ordem, de novo, a consistência, né? Aqui o exemplo do ícone do grid, quer dizer, do iOS, você vê que ele usa um padrão de espaçamento de 11 pixels, né? Às vezes eles replicam esse espaçamento, que é o 33, exatamente porque são contextos diferentes, né? Então ele, eita! Então ele usa isso pra, pra separar, aqui o do Windows Phone, que é o que eu tô usando agora, bem bacana. E por que, e por que essa coisa toda do grid? Pra entender, né? A necessidade de se respeitar padrões desses grids, esses espaçamentos, tudo mais tal. Aí aqui eu tô colocando uma das leis, dos princípios do design, que a gente usa muito, né? Pra explicar a questão do grid, que é a lei da proximidade, né? Que basicamente isso aqui, proximidade espacial ou temporal de elementos, pode induzir a mente a perceber um coletivo ou totalidade. Ou seja, se eu quero agrupar um determinado tipo de informação, se eu vou botar aqui, no momento que você não coloca nenhum espaçamento, nenhum nada entre uma informação e outra, o usuário vai bater o olho e vai falar assim, o que é isso? O que eu faço aqui? Daí a importância de você respeitar esse grid, esses espaçamentos, né? Falar um pouco de tipografia também, né? Basicamente, a tipografia envolve tudo o que concerne a questão de legibilidade, do tamanho desse texto, ó, espaçamento entre linha, que tá relacionado com grid, a largura da coluna, também é grid. Então, vocês vão ver que, na verdade, essas coisas, elas caminham, né? Juntas, né? O contraste, né? Que tá alinhado com a questão da legibilidade. Por exemplo, a legibilidade, ela tá muito alinhada a resolução do aplicativo, né? Um aplicativo com uma resolução maior, a fonte vai aparecer melhor. Com a resolução menor, óbvio, vai ficar pior. E daí, e daí que é o seguinte, que se você quiser usar uma fonte serifada, que é essa fonte, né? Com rabinho e não sei o quê, e você colocar ela num celular low-end, num celular piorzinho, as pessoas podem ter problema pra ler. Aconteceu comigo quando eu fui, a gente lançou um aplicativo final, aí a nossa diretora veio lá da Espanha pra ver o aplicativo. Aí eu entreguei pra ela o aplicativo, assim, olha aí. Aí ela pegou o aplicativo, a primeira coisa que ela fez foi fazer isso e botar o óculos. Eu falei, é, e ela tinha sido já a terceira pessoa que fez isso. O que isso quer dizer? Que eu usei uma fonte muito pequena. A questão do tamanho mínimo, isso aqui também é interessante levar em consideração, a gente fala muito de design responsivo, aquela coisa toda, é interessante também você ter uma diagramação do seu texto responsivo, que ele se adapte para um celular, como para um iPad. O iPad a gente geralmente segura um pouco mais longe, e o celular um pouco mais perto. Então isso faz uma diferenciação do tamanho da fonte e a entrelinha. Então, de novo, é bacana vocês testarem essa questão também do texto dentro do seu aplicativo. Como que está essa percepção está legal, está funcionando. E por que que tem que ter cuidado na hora de escolher a fonte? Isso aqui também está ligado com a questão da legibilidade. Isso aqui é um teste que a gente faz design, que é o IL1. A gente coloca o IL1 das famílias de fontes e vê se acontecem coisas como essa daqui. que os três caracteres são iguais. Imagina se você tem uma coluna, por exemplo, no seu aplicativo ou alguma coisa. Por isso que é importante a gente, no começo, pelo menos a priori, quando a gente está lançando esse celular, esse aplicativo, manter, usar as fontes padrões do sistema. Porque foram fontes que já foram testadas, elas são anti esse tipo de coisa. O que não quer dizer que eventualmente no futuro você não pode escolher uma fonte mais bacana e tal. Mas isso aqui não tem como ir errado. Sobre a questão do tamanho mínimo a ser usado também, só testando, cara. A gente foi desenvolver o aplicativo para Android e a gente tinha um mar de celulares para testar. E cada um era uma coisa diferente. Às vezes a label estourava no botão, aquela coisa. terrível. Mas, enfim, é trabalho, cara. É isso aí. A gente fala lá o seguinte, que implementar interface é um trabalho de artesão. Não tem esse papo, tipo, ah, pega aqui o PSD, implementa aí e se fode front-end. Não. Não é assim. Sabe? É o designer sentado ao lado do front-end e juntos os caras irem resolvendo cada problema quando vai aparecendo. Não tem essa de vou lá tomar um café e você morre aí agora. Isso aqui é uma ferramenta bacana que ajuda muito a gente na hora de escolher e definir o tamanho da fonte, a relação entre elas. Principalmente vai falando de um web app. Tem ali o link do lado. Que basicamente é isso. Você coloca ali o tamanho da fonte que você quer padrão, você coloca a escala, a família, um texto de preview e aí ele já te mostra a proporção. Então, assim, já dá para você testar pelo menos no formato web como aquela fonte vai ficar. Bom, na hora de escolher fontes, bom, temos aí o Google Fontes também, uma coisa bacana que eu estava conversando com o nosso developer exatamente sobre desempenho, porque o Google Fontes tem essa coisa, ele vai lá puxar a fonte, vai carregar, tal, aquela coisa toda. E aí ele falou, ah, cara, se você tiver duas, três fontes, três, vai, não vai ter um problema de performance muito grande. Mas mais que isso, se pirar o cabeção demais não vai dar. E a performance é importante exatamente, de novo, da percepção que o usuário vai ter do seu aplicativo. Muito rápido aqui, uma história do Instagram, que eu não sabia disso, que quando você tira a foto e você vai publicar, aí ele te pergunta algumas coisas, né? Tipo, ah, você quer escrever um comentário, não sei o que lá, o quê? Antes de você dar, tipo, um envio final. Eu fiquei sabendo que ele já está enviando a foto naquela hora. Então, quando você aperta o enviar, na verdade, a foto já está sendo enviada. Então, você tem a percepção de que foi rápido. Mas, na verdade, não. Na verdade, já começou o processo antes e ele meio que estava te enrolando. Então, daí a questão está sempre ligada na questão da performance, na hora desse desenvolvimento. Está acabando. Vamos lá, falar um pouquinho de cores agora, que isso aqui é complicadíssimo também. Bom, escolher cor não é fácil. Essa aqui é uma das ferramentas que eu uso para escolher cores. É bem bacana. você pode fazer pesquisa por palavra-chave. Ah, cores quentes, cores invernais, sei lá. Cores sensuais, sei lá. Você põe aí e ele vai te dar um monte de paleta de cores bacanas. Assim, se você tiver na dúvida, não souber como escolher, principalmente na hora de combinar uma cor com a outra, sites assim são bacanas para te ajudar. Porque ele vai te dar uma paleta bacanuda ali que você pode começar a trabalhar a partir dali. Na hora de escolher essas cores principais, quanto menos, como sempre, é mais. Então, três cores é suficiente. Então, vamos supor, vamos escolher a cor do texto? Bom, aqui não dá para ver muita diferenciação, né? Mas temos o básico, né? Nós temos um título com o texto, um texto tênue. Então, beleza. Nós temos um preto, um cinza mais escuro e um cinza mais clarinho para cada um, já é o suficiente. Mas vamos lá, vamos supor que você escolheu então a cor de fundo verde e resolveu criar uma caixa verde escura. O texto dessa caixa, ela pode ser, por exemplo, uma versão mais clara daquele verde, né? Aqui não deu contraste nenhum, está horrível, mas eu juro para vocês que deu contraste legal, tá? Então, ok. E se a gente fosse aplicar, então, esse texto todo preto, sólido preto, tal, nesse fundo cinza, o princípio é o mesmo, né? A gente pode aplicar eles preto, como está aqui, que talvez vocês não estejam percebendo porque a resolução não está muito boa, mas enfim. Ou também, aplicar um leve verde nessas fontes. Então, ou seja, existem maneiras simples de você, a partir de uma cor principal do seu aplicativo, fazer com que ele se permeie todos os outros elementos, o que vai dar uma sensação maior de harmonia, de consistência, enfim. E tudo isso que eu falei de grid, de tipografia, e de cores, não dá para ver, que pena. É porque isso vai dar, gerar uma sensação de hierarquia e contraste entre esses elementos. O que isso quer dizer? que um texto maior o usuário vai entender como um título, entendeu? E um texto menor como um corpo de texto. Aqui não dá para ver direito, mas aqui é basicamente um aplicativo onde todos esses elementos, título, cor, tudo, espaçamento, tudo igual. Então, como que isso impacta na percepção do usuário? Ele vai olhar aquilo ali e não vai saber para onde começar. Está tudo igual, você não está me facilitando, ou seja, você não está mostrando a minha utilidade e a minha funcionalidade. Você está apenas mostrando uma lista com um monte de coisa. Entendeu? E já do outro lado é o contrário. Bom, infelizmente, vai dar para baixar e vai dar para ver a imagem aqui. Mas, enfim, aqui não, aqui já houve uma hierarquia. Tem um título, tem título de texto, tem uma imagem, tem um label de editoria, tem um espaçamento que facilita a minha compreensão. Alguns detalhes pequenos que, isso eu já chamo na parte de refino, que é trabalhar espaço vazio. Aqui no caso do Gmail, você não tem e-mail, eu coloco esse iconezinho, você vê que ele não tem problema, ele não tem problema em espaço em branco. O espaço pode ficar branco, é importante o espaço branco, exatamente para você, lembrando ali da proximidade, cada coisa pertencendo ao seu lugar e comunicando o que precisa ali. E aqui não dá para ver ainda, mas aqui era um exemplo do famoso placeholder. Você vai carregar uma galeria de imagens, a imagem principal, você coloca ali uma imagem mais genérica para ir carregando, para aparecer antes e carrega a imagem final. Isso demonstra cuidado. A pessoa pode até, o usuário às vezes não consegue nem verbalizar isso quando a gente faz teste de usabilidade, mas a gente consegue pescar isso dele. Ele percebe esses detalhes na hora que ele está interagindo. Ele fala assim, pô, o pessoal se preocupou em refinar esse aplicativo. O escondidinho, que quer dizer o quê? É você pegar aquelas áreas escondidas que ninguém usa e brincar às vezes com ela, fazer alguma coisa bacana. Aqui, se não me engano, a gente é o Google+, que você puxa aqui embaixo, aí aparecem essas quatro barras que são as cores do Google, e aí ela fica balançando ali, pum, e fecha, e termina quando carrega. Animações também, transições, que é um pouco que a gente está falando aqui agora. Isso aqui, quem tem iPhone e gosta desses aplicativos de to-do, tarefa, essa coisa toda, uma animação bacana, esse aqui é o... Esqueci o nome do aplicativo agora. Mas, enfim, aqui basicamente é o seguinte, você é uma lista de tarefas, você empurra o dedo para o lado, aí ele sai, muda de cor, aí ele balança aqui um pouquinho e aí ele sai, tem toda uma animação, toda uma transição bonitinha aqui. Não ficou legal aqui, não, que pena. Tá. Vou falar então um pouco de design reutilizável, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que assim como a gente tem função no código que a gente reutiliza, também tem ferramentas aí que a gente pode utilizar na internet para poder criar aplicativos e soluções que tenham uma consistência visual sem ter que, sei lá, aprender aí, Photoshop, essas coisas todas. A gente tem o Bootstrap aí, por exemplo, que é um framework, já vem com essas coisas prontas, que já é uma mão na roda, principalmente quando você quer prototipar e validar rápido, né, em larga escala ele não vai funcionar muito bem. mas para mostrar rápido, implementar, botar no celular, que é mais importante, validar, enfim, ele quebra um galhão. Tem também o Foundation, também, é tudo responsivo, já também, o que é bacana, de novo, falando na questão da tecnologia, né, beleza, vou fazer um aplicativo, mas no momento é interessante imaginar como é que vai ser essa experiência na web, até mesmo, como é que ela pode se estender na televisão, enfim. Finalmente, ufa, as considerações finais aqui, seja consistente naquilo que você vai estar entregando, não precisa colocar tudo na mesma tela, e o tom de voz faz toda a diferença, que é o como você fala com as pessoas, ou seja, o texto, o que está escrito ali. Ah, eu vou fazer um aplicativo, vou pegar uma pegada mais engraçadinha, uma pegada mais austera, enfim, saber utilizar o tom de voz, porque no final das contas as pessoas vão estar lendo o seu aplicativo. Então, é interessante você também ter esse cuidado, texto é interface. Isso aí. Obrigado. E aqui, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar isso aqui no SlideShare. Isso aqui tudo é link que eu utilizei nessa apresentação inteira, então, se vocês quiserem retornar, ver o que é, de onde é que eu peguei, enfim. O Twitter é o Pedro Abordes, eu vou tentar, vou tentar não, eu vou subir agora no SlideShare, vou tweetar o link, aí vocês podem baixar lá, enfim. E é isso. Perguntas? Perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Foi ótima palestra. Opa, obrigado. Funções, por exemplo, de transição, dentro de um aplicativo, o Windows Phone, que usa muito conceito de movimento na horizontal, para eu fazer animações de transição, o que eu usaria? E como eu criaria? Como eu criaria? Putz, vamos lá. Eu sei, eu no meu caso, eu usaria o Flash, por um motivo que pareça, mas como que eu usaria o Flash? Eu usaria o Flash para poder testar as possibilidades de animações e transições, mas aí eu sentaria, chamaria a pessoa que vai implementar, o front-end, enfim, e falaria assim, ó, dá para fazer isso? Eu sei de pessoas que usam o Premiere de vídeo, né? Também eles utilizam muito essa ferramenta, e de novo, eles usam muito, eu não sei se alguém aqui já chegou a ver, mas no YouTube tem algumas pessoas que fazem aqueles concepts, e aí o cara vai lá e faz as transições, basicamente é isso, ele vai num Premiere da vida, vamos lá, ele gera os assets, né? No Photoshop, ou na ferramenta que ele utiliza, o Illustrator, enfim, ele vai gerar ali, pode até simular no próprio Photoshop, né? Que tem esse recurso agora aí, que está bem bacana, assim, é uma mão na roda, mas, ou ele pode importar esses elementos para o software que ele tiver mais desenvoltura, no caso, um Flash da vida, um Premiere da vida, gera essas transições, geralmente, do lado de alguém que possa validar, no caso, o desenvolvedor, um front-end, e falar assim, cara, não, isso dá para fazer, tipo, por exemplo, essa transição está muito seca, como é que eu faço para ela mais suave assim, ó? Eu trabalhei com o diretor de criação, que ele tinha uma maneira e ele falava assim, ah, esse seu layout, ele está faltando alguma coisa, aí eu falava para ele assim, o que está faltando nele? Está faltando um fluff. É complicado traduzir fluff, né? Então, aí nessa hora que esses softwares ajudam, né? Criar? Cara, eu não acho que seja difícil criar, porque existem duas situações que eu vejo aí, uma é você aprender a manipular a ferramenta, né? Que é você saber, ok, se eu quiser chegar do ponto A para o ponto B, como é que eu faço? Ah, eu clico aqui, habilito aqui, arraso, tal, sei o quê. A segunda parte, aí já é coisa mais criativa, Que é você bolar a transição, tipo, ah, eu vou fazer essa bola virar um quadrado que vai virar um apalito, que vai, enfim, aí as possibilidades são infinitas, você pode fazer esquema storyboard, pegar um lá, o papel e ficar assim, ah, se for um quadrado, ou você pode fazer já no próprio aplicativo enquanto você vai criando, né? Aí tem essas duas situações, né? É mais da força de vontade, um de aprender a técnica, De saber como é que se opera a ferramenta, e o outro de malhar, é malhar. Eu lembro que na caixa, tinha muito, eu contava na caixa econômica, eu passei a semana inteira fazer uma transição da logo da caixa que ele tinha, assim, fiz vários. O meu diretor de criação recusou todos. E no final a gente botou um padrão lá. Mas por que ele falou pra mim fazer isso? Exatamente pra criar o hábito. Pra falar, cara, malha, é malhando, é só você estressando no software pra você pegar o timing certo. mais alguém, alguma pergunta? Bom dia. boa tarde. 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 Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma propaganda, de que no Android Kit Kat, a nova versão que lançou agora, eles colocaram nativo, um esquema de animação, então você utiliza nativo pelo próprio Android, e é super responsivo, é perfeito, é muito simples, só vai lá e manda os comandinhos mesmo pelo próprio... Se não me engano, você faz só um esquema no XML e depois brinca lá no Java. É tipo um... É uma, duas línguas no XML, você habilita que... aquela tela e tal, aquela activity vai ter uma resposta de animação, vai lá e brinca no Java, como você quer rodar, como você quer fazer transitar, e etc. E aí o bagulho é até meio macumbeiro, meio mágico, sabe? Que ele faz tudo meio que sozinho. E ficou muito bom e rápido. Que bacana, não sabia disso. Busquem depois sobre o Kit Kat em animação. Vou trocar ideia com o developer lá, que trabalha comigo sobre isso. Mais alguém, alguma coisa? Acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. Bom, meus contatos estão aqui. Vou subir rapidinho aqui a apresentação para vocês terem acesso. Espero que tenha sido proveitoso para os futuros empreendimentos de vocês. Isso aí. Valeu. Mais uma vez.